Música Nesta segunda-feira, dia 20, o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí compareceu ao Legislativo Guarulhense para conhecer as instalações da sede própria. Fawaz Tarra explicou o objetivo da visita à Casa de Leis e agradeceu a receptividade. Eu queria agradecer muito a recepção que nós tivemos aqui nessa Câmara Municipal. Um carinho muito grande em todos os diretores, vereadores. Eu tenho uma relação muito grande com o vereador Lamé, até pela minha aproximação pela religião muçulmana. E, na verdade, lá em Jundiaí, nós estamos reformando o nosso plenário. Já há alguns anos ele já vem sendo precário, enfim, um prédio antigo. Nós estamos reformando e a gente veio entender a expertise de vocês aqui de Guarulhos. A gente tem conhecimento que vocês estão modernizando, principalmente a questão relacionada à votação, ao painel, enfim. Então, a gente veio aprender para poder também levar para a nossa cidade. O presidente da Câmara de Jundiaí ainda elogiou a estrutura do plenário do Legislativo. Fiquei surpreso positivamente, muito moderno, muito bem instalado. Então, vocês têm aqui totais condições de ter uma boa sessão, bem ágil, moderno. Então, é isso que a gente quer também ter em Jundiaí. Jundiaí Jundiaí Jundiaí